Primeira barriga, medo do louco, para muitos são sinais de ansiedade, que são frequentemente no nosso cotidiano. A cidade de um trânsito mais livre, mais tranquilo, que essa é uma ansiedade que não faz bem. Quando eu estou com algum problema e eu quero resolver logo. A vida agitada em São Paulo já me deixa ansioso. Eu espero emprego, né, com a família antes de tentar, né, então a gente fica acionando um pouco, né. Não tem ansiedade, eu quero morrer na língua. Sem ansiedade você também não lê, vale a pena, então você tem que ter o mínimo de ansiedade para que você possa ter justamente uma coisa muito simples, chamada motivação, que é aquilo que vai você trabalhar, vai fazer você passear. O problema é quando a apreensão vem acompanhada de uma série de sensações que os médicos chamam de transtorno da ansiedade, de uma doença que atinge 20% da população. Eu sou super ansiedade. E o homem há 20 anos sofre de transtorno da ansiedade. E o mal que ela não deseja para ninguém. Você quer registrar isso para ontem, mas a medida que você se perde, porque você mesma não consegue viver no compasso da sua cabeça. O seu organismo não dá conta da sua cabeça. A sua cabeça é acelerada, ela tem que nenhum coisa ao mesmo tempo, você quer resolver um pouco.